Como é que é malta do aço? Bem vindos a mais um vídeo, bem estou a sair aqui da bomba de gasolina e existe vários tipos de combustível no mercado como vocês sabem, gasolina, diesel, gás, já há carros a pilhas e depois há uma coisa que era com o meu carro que estava a andar hoje, que era a fé, o meu carro estava a andar na fé chegámos aqui mesmo, ai Jesus, que aqui o combustível é mais barato e aproveitei que era de caminho mas eu já saí de casa com isto mesmo no zero, vim devagar e basicamente estávamos a andar na fé mas vamos dar início a um novo vídeo e onde é que a gente vai hoje? se vocês cheguem aos meus vídeos viram que eu apresentei umas coisas e tal e dei a dica que estávamos em negociações para começar a recuperar a estética aqui do GTI, recuperar a tinta, as mocinhas, não é que ele em mocinhas esteja muito mal para a idade que tem e para os quilómetros que tem não está muito mal, mas em tinta, meus amigos, está a membera tipo, não tem tinta nenhuma, já está a começar a aparecer um ou outro pontinho de ferrugem e está na altura de atacar a chapa e eu falei com uma oficina ali na zona de Mafra, é onde a gente vai agora, Gursinhos, que é a Guerra Auto malta, é uma oficina pequena, não é nada daquelas gigantes que fazem tudo, não, isto é uma oficina pequena, familiar, pai e filho só e eles só fazem pintura, não fazem eletricidade, não fazem bate-chapas, não fazem mecânica pá, bate-chapos são trabalhos assim pequenininhos, mas não fazem mecânica, não fazem eletrónica, nada, é só pintura os homens são 100% dedicados à pintura, eu já vi alguns trabalhos deles e vocês podem ver, eu vou deixar o Instagram, aí eu já ia em tinta este carro, vai sempre com a retação tão alta, com essa gente vai numa terceira eu vou deixar na descrição o Instagram dos homens, é Guerra Auto, para vocês verem os trabalhos dos homens trabalhinhos muito bons, e nós chegámos aqui a um acordo e vamos pôr lá o GTI, fazer o tratamento todo shopping pintura, para pôr ele um brinquinho, vamos documentar tudo, vocês se precisarem de pintura pá, se calhar fugiam um bocadinho a essas grandes oficinas e ajudavam um pouco mais a estas oficinas familiares, que por vezes têm preços bastante melhores e trabalham muito melhor, porque como estão só dedicados a uma coisa, fazem essa coisa bem, às vezes quando a gente faz muitas coisas, faz muitas coisas mais ou menos, não é? E aqui como é só uma coisa, dedicados a uma coisa, se calhar fica ao ponto. Bem malta, vocês fiquem por aí, deixem já aí o like, subscrevam já, partilho, vão já lá, enquanto dá aqui introdução podem ir já lá ao Instagram da Guerra Auto, deixar já o vosso like, que nós vamos levar o GTI e filmar aqui o episódio 1, GERALTO! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já estamos aqui comigo, Ricardo. Guerra. Guerra do teu pai, não é? Isto era ou é do teu pai? Era e é. Era e é. Ainda continua a ser. Isto é a mesma empresa de quê? Já vem de mal há muitos anos? Já. O meu pai já está aqui há 30 anos. 30 anos de mal vida. Exatamente. Tu tens quanto? Olha, tenho mais anos que eu isto. Estavas mesmo a ver. Tenho 26. E pronto, ele já está aqui há 30 anos. Ele era bate-chapa na Autosueca. E depois decidiu abrir aqui uma estufa de pintura em Mafra. Porque não havia cá na altura. E ele abriu e pronto. E foi até hoje. Bacana. Vocês aqui. Eu disse no início do vídeo. E agora confirma-me. Só fazem mesmo pintura e pequenos toques de chapa. Exatamente. Só fazemos pintura e pequenos toques de chapa. Batidas muito grandes. A gente não tem banco de ensaio. Não fazemos. Era o que eu estava a dizer no vídeo. Fazer uma coisa bem feita. Exatamente. Tem que ser. Mais alto nível. É uma coisa bem feita. A gente falámos. Já te ia dizer isso em seguida. O teu cote ainda é old school. É mesmo. É mesmo. Ah, o martelinho. Exatamente. Mostra ali o martelinho. Mostra, mostra, mostra. O martelinho que ele tem. Olha este martelinho. Foi ele que já veio de lá da Autosueca. Olha este martelinho. Top. É a mesma antiga. Martelinho é martelinho. Olha, a gente tinha falado. Fazemos aqui um conteúdo no GTI. Isto é o GTI. Assim é a primeira vista. O que é que tu achas dele? Epá. Acho que isto... Não vai precisar de muito martelinho. Não, não, não. Por acaso ele até está com uma baciculera para trabalhar. Tem muita caspa, olha aqui. Era isso que eu ia dizer. A parte que eu acho que está em pior estado é mesmo o texadilho e o capão. É, não é? Isto já foi mesmo ao osso, não é? Exatamente. Olha aqui. Está queimado. E aqui já está com um toquezinho disto. É tipo ferruja, não é? Já é uma ferrujinha. Isto é superficial. Não é grave? Não é muito grave. Ui, já vais aos pormenores. Queres? Quero, quero. Pronto. E acho que a pior parte que também tens aqui é esta parte aqui por baixo da mala. É onde acumula água, não é? E aqui estás a ver. Mas também é superficial. Ainda não tem nenhum buraco. Não dá para ver bem por aí. Vê-se logo quem percebe da poda. Foi logo ao pormenor. Foi logo ao pormenor. Olha, ainda bem que tu abriste isso. Porquê? Eu previamente já fiz uma encomenda das óticas da frente e óticas de trás. Ok. Que eu acho que o carro depois de estar todo pintadinho... Mereciam umas óticas novas. Acho que vai ficar o top. Ou vai ficar qualquer coisa. Olha, aqui em termos das tuas instalações... Onde é que é a estufa? É aqui. Podemos ver? Claro que sim. Top. Aqui é onde faz a separizada. Aqui é onde vem os caminhos. Também damos aparelho aqui dentro às vezes. Aparecho que existe. Damos tudo aqui dentro. Quando é os carros às vezes damos lá fora. Coisas pequenas. Ok. E pintamos sempre aqui dentro. Top. Top. Isto aqui... Estás a pensar ficar com isto quando o teu pai ir se reformar? Claro que sim. A ideia é essa. Então a malta... A malta agora vai ter que aderir porque o homem quer seguir as pesadas do Cota. Agora, o que é que tu sugeres aqui para o primeiro episódio? Se calhar vamos fazer a desmontagem. Desmontar? Desmontagem. Ok. E vamos marcar já umas mocinhas que eu já estou a ver aqui nos painéis. Uma mocinha toda. Olha lá. Olho de linço. Olho de linço. Uma hora destas. Estou a ver ali umas mocinhas. A gente marca já. Só para ficar já marcado. E pronto. Então vamos à desmontagem? Vamos. Um beato. Um. Espér。。 Um uma mocinha. Um buraco de no desc Ranca na cond 플러feira. Um buraco de no desc hasしまado. Um buraco de no desconex. Um buraco de no desconex. VejaCom. Um buraco de no desconex. Um buraco de no desconex. Hotobes de no desconex. Bem, ponto de situação, já temos um 106 normal, que agora passou a ser um Open, ou um XR, ou como é que se chamava, para-choque de jeito aí fora, as abas, abas e embaladeira, só falta sair a última do lado direito, mas está a dar luta. Essas molas, essas molinhas estão a dar luta. Estão mesmo. Temos um GTI que nunca levou uma fruta de frente, oh Miguel, já são raros. Já são raros, sim senhor. Os GTIs são uma fruta de frente. Olha lá, todo como... Como manda a fábrica, como manda a fábrica. Parece-me que ia ter batido aqui, já. Está muito adireitinho, não. Aqui atrás já levou aqui um toquezinho, não levou, Miguel. Já levou, sim senhor. Aqui já levou, nada de especial, mas nota-se que este cordãozinho aqui, estava o meu homem a explicar, já não é igual a este. Mas olha lá, isto está a ter sido só mesmo um toquezinho de merda, meu. Ah pá, acho que isso não foi assim nada de especial. Estás aí a fazer com o corretor. Estou a ver se as moças saem. Vais a pagar as moças. É, não vou pagar as moças. Está aqui, mas vou marcar as moças todas e vamos lá ver. Ah, e serve para marcar moças? É, eu marcar as moças assim. Para ver se o gajo... Mas é que é mesmo corretor? É um corretorzinho. Pá, eu costumo marcar assim porque não tenho... Não tenho... Isto depois eu lixar sai, estás a ver? Claro, pois. Nem vou colocar rancha já as bolas, mas... Não pode ir, não olha. Até fica a gira. Olha lá, fica fashion. Até fica a gira. Estás aí a ver com o reflexo? Sim, sim, sim. Fizeste aqui a marcação, não é? Das moças. Qual é o próximo passo? Pá, o próximo passo é... Ou as etapas, pronto, que se seguem agora. Vamos tirar as moças primeiro, de lixagem dos batumes, aparelhar, depois lixar o aparelho e pintar. Ok, olha, um trabalhinho destes, como mais ou menos, pá, com uma base como o meu estava, que até não estava muito, muito má, digamos assim, por norma, qual é o tempo que demora a fazer isto? Nós damos sempre mais, duas semanas... Para ter margem. Para ter margem, pode acontecer alguma coisa, estás a ver? Então damos sempre mais um bocado para... A gente não sabe, não é? Pode acontecer alguma coisa, ou correr mal na pintura. Ou para ser algum que lhe tem ido à última hora, que precisa ser desenrascado. Pá, o gajo nunca sabe o que é que pode acontecer. E quando acontecem estas coisas, eu prefiro dar um prazo maior e pronto. E cumprir, não é? E cumprir e pá, normalmente é sempre antes do prazo, mas eu costumo dar sempre duas semanas para ter as coisas orientadas. Isto é tudo desmontado, demora mais tempo, não é? A gente não vai lixar, vamos isolar tudo. Agora vou desmontar tudo. Pois, não é? Uma coisa é isolar e pintar no sítio. A coisa é desmontar tudo, não é? Exatamente. Bem, está feito. Primeiro episódio. Desmontagem. Ou mais alto tempo. Agora, pronto. Agora vocês ficam à espera do próximo, que já vai ser... Como ele vai ficar já bonito. E o teu colo está lá atiçado com o gato. Está atiçado com o gato. Está atiçado com o gato. Bem, explica-me lá, onde é que isto fica assim melhor que eu? Pá, fica em Mafra. Mais propriamente nos gorsinhos. É perto do Pingo Doce. Ok. Mas qualquer coisa... Eles mandam mensagem e vais lá pescá-los ao Pingo Doce. É isso. É mais fácil. Vão ao Pingo Doce e eu vou lá pescá-los. Ok. Na descrição vou deixar o link do homem, os meus e tal. Mas pronto. Onde é que está? Aqui. Guerra Alta. Laboratório. Laboratório. Guerra Alta. Laboratório Guerra Alta. Fiquem bem. Um grande abraço. E espere aí o próximo episódio, que já vai estar mais bonito.